Os Favores do Rei Os Favores do Rei O Sol da Justiça brilhou A paz de nascer O Favor de Deus está sobre nós Os Favores do Rei Os Favores do Rei É o que eu quero viver Os Favores do Rei Os Favores do Rei Os Decretos do Rei É hora de vencer É hora de correr O Reino está sobre o Favor do nosso Deus O Sol da Justiça brilhou A paz de nascer O Favor de Deus está sobre nós Sobre nós Os Favores do Rei Os Favores do Rei É o que eu quero viver Os Favores do Rei Os Favores do Rei Os Decretos do Rei Os Favores do Rei Os Favores do Rei É o que eu quero viver Os Favores do Rei Os Decretos do Rei Os Favores do Rei Os Favores do Rei O que eu quero viver